E fala aí galera, que hoje eu estou trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez eu estou trazendo Warface E bom galera, hoje eu trago um vídeozinho da FNF2000 Que eu peguei permanente no Log e Ganha Eu vou estar botando aí na tela a print que eu peguei no Log e Ganha E aquela famosa frase né, quem dá cu dá sorte moleque E bora que bora jogar aqui um TDMzinho ou de pote E seguinte galera, minhas redes sociais estão todas na descrição Dá uma conferida aí E também se você estiver afim de uma logo ou um banner É só você conferir o primeiro link na descrição Que é o link do Mac Designer, tá? Ele modificou o canal aí, só se derem uma olhada E é nóis, vamos jogar com essa belezura Ai, mata não Opa, achei que tava... Ah, o Coisinha matou atrás É... eu tô jogando em área de trabalho, eu não sei porquê Depois dessa atualização do anti-cheat aí Meu Action não está mais lendo o jogo, sei lá Então... eu tô precisando gravar em área de trabalho Mas vamos que vamos Isso não é desculpa para jogar bem, molecada Opa, trava não Tem ninguém aqui? Beleza Eu vejo muita gente falar que... Que essa arma aqui... Não é boa, mano Mas eu acho bem ao contrário Eu acho a FN muito boa Muito bom mesmo Ela é... parece uma SMG Só que... Cara, com um dano um pouco mais de fuzil, né? Porque ela tem 68 de dano Com uma cadência de 850 Então é muito forte ela Tem maluco ali que eu tô ligado Só que ele não vai ruxar, mano Calma aí, vamos na tranquilidade Na malemolência Já chupou uma balinha do Tiz Chupou uma balinha também do choque Do choque do trovão E... Deixa aquecer, deixa a acalmar, mano Tem que ir na tranquilidade Ah, meu irmão Tomei outro HS Porra, bicho Tô chupando umas balinhas, monstro, hein, meu irmão O que é? Tô com bafo? Tá, vamos lá Ah, rapaz Deixa eu que ia dar outro HS em mim, né? O raio não cai duas vezes no mesmo lugar, não Tem maluco aqui no meio Dá cara Prefaz dos deuses, não funcionou Travou o jogo Mas beleza Jogar em área de trabalho É um cocodito, cara Mas é o único jeito da gente gravar E eu tomei um... Uma perebada na cara da lãzinha Tá, tamo seis barracinhos Tamo mal pra caramba Mas... Confia na cal Confia na cal Confia na cal, meu irmão Três anos de fuzileiro, meu irmão Confia na cal Tem maluco ali Tá Ah, meu irmão Eu não sei se é área de trabalho que dá um lagzinho, mas... Ah, porra Toma HS muito fácil Tá, tem um maluco aqui que eu vi o presuntão no minimapa Já faleceu, já Eu vou morrer de novo pra escada Não morri dessa vez Ainda bem, né Ai, ai, ai Granada Calma Tentaram me capturar Mas... Não foi com muita eficiência, meu irmão Nossa, ainda matei Ai, corre Meu Deus Muito forte Tá Vamos deixar a vida rilar aqui que a gente tá de orchief, meu irmão Tomei Na jabiraca Tá, 11 barras A gente melhorou um pouquinho o frag, mas tem que fazer o KDzinho de 2 O famoso frag, KDzinho de 2 Cara, de longe ela é ruim pra caramba essa arma Meu Deus Ela espirra feijão, mano Vou tacar na cara dos outros armas É melhor Ai, tomei no rabo Calma O cara tá vindo Meu irmão Nossa, desesperei 90 de assist Por que tá tentando quicar o maluco? Ah, granada Eu não vou quicar, não Eu não sei se tem regra Eu não lembro O nome da sala Mas eu não vou Eu vou ficar neutro, meu irmão Ah Tem 50, nego O cara mata quem? O Tiz Né? Beleza Tô olhando os presuntão ali Ele vai ruxar, ó Calma A gente tem que matar de perto Vou botar truglo Porque o mapa ele é Ai, tô desistindo da vida, mano O mapa é pequeno Então Eu vou de truglozão Pra dar uns HS Opa, capturamos Ai, tem mais um lá Fugi Ai, meu Deus Vou dar rage Calma Tô lendo o minimapa Tenho que analisar o jogo Meu irmão, tá atirando? Ah, eu levei um Mas parece que tá com lagzinho Já ganhado de trabalho Mano, é muito estranho Então, né? Se eu ficar meio ruimzinho aí, ó Dá desconto Sabe? Vou usar a desculpinha Do dar de trabalho Porque Meu irmão Eu tenho um corpinho fininho Mas minha cabeça é gigantesca, né? Porque, pelo amor de Deus Só HS em mim, cara Chega um pouco, né? Eu vou passar aqui por cima Pra mim não ir pelas beiradinhas E tomar Tomar num rabo, né? Eu desci tipo um anjo ali no cara Ah, meu irmão Vou chupar uma balinha tensa agora, hein? Esse não chupou E me papou Esse chupou Esse chupou também E agora eu chupei Com bala perdida Até parece que eu tô no Rio de Janeiro, meu irmão Que que é isso? Tá Vai, granada Captura Calma Nossa, moleque Granada dos deuses Tá, tem um maluco ali no fundo Ai, granada não pode Ih, meu Deus Ô Mouse Costume Desculpa, cara Que costume, mano Eu esqueci que não pode granada, velho Só animal de teta também, né? Vai morrer na faca, filha da puta Irmão Mexe comigo não Mexe com quem tá quieto Caralho Fiquei bravo Ô, meu irmão Tá perdidinho? Quer ajuda do tiso pra se encontrar na vida? Mas abre a mente, meu irmão Mas abre a mente Não tem ninguém Esse daqui é o ataque canguru Quer ver, ó Ataque canguru Uh Oh, baby Meu Deus Vem Nossa, aqueci Aqueci, moleque Chora Vai, granadinha Tô até dando uma respirada aqui Porque, né? É muita Pressão do mano Tiz Porra Eu apertei pra escorregar, moleque Ô, menininha Não tá querendo escorregar? Não quer raspar o bumbum no chão? Tá raspando o bumbum no chão agora E eu tô tacando granada ainda Tô sentindo isso Cara, é muito É costume, velho Não é porque eu quero desrespeitar algo do tipo Passá-lo É muito costume, velho Mas vou tentar Lembrar Ah, os caras tocam também Vai tá atirando a favela mesmo, né? Tem ninguém aqui Ai, tem sim Calma Nossa, que tiro Calma que errei tudo Nossa, ainda levei Mano, a Python Ela é Ela é foda A Python canta A Python ela te ganha um Oscar de melhor cantor Porque é foda E eu quase que taquei granada de novo Né? Ainda bem que eu lembrei Meu Deus Eu tive 50 horas pra mirar no cara Pra atirar no cara E eu morri pro cara Esse cara é muito intenso Tem ninguém aqui? Tem ninguém aqui Ah não Se eu morro pra esse cara também eu paro Tem maluco aqui? Vingança Vingança Vingança, meu irmão Prefário dos deuses Acreditem no prefário dos deuses Meu Deus, mais um 30 segundos A gente tá per... Não, não vamos perder não É, a gente vai perder sim Eu dei kill ainda pros caras Eu sou um animalzinho de teta Tá 10 kill pros caras Fodeu Fih, pode spotar você no mapa Louco 5 kill pros caras Não venha não Fih de rapariga Ah, era meu 5 segundos Levamos Ah, perdemos o clã Foi O cara acabou na minha frente Infelizmente perdemos Mas Cara Ela é muito boa Mano, essa FN é muito boa Tem gente que não gosta Não sei como Mas Ela é muito boa E desculpa a galera aí Que eu taquei granada Porque realmente Mano, eu não tinha visto Se o nome dessa galera Sem granada Eu vou até ver agora E Não esquece de conferir os links Na descrição Caguei nessa warbox Né Não é warbox É um log ganho Só tô esperando Desculpa Carregar a sala Pra Pra mim ver o nome da sala Pra vestir a regra Mano Que eu não lembro de regra Né Vamos lá Precisinha Ajuda a nós Nós jogando Área de trabalho Ficamos em primeiro Segura Nós é fuzileiro Muitos anos de experiência Era sem granada mesmo Puta que pariu Eu taquei granada Deixa eu sair daqui logo Desculpa a galera Que tava na sala mesmo Me perdoa Não tinha visto o nome Eu entrei pra gravar só Mas Virou uma putaria No meio da sala Então é isso Então galera Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito E até a próxima Tchau